Aqui é a pimba, desenho. Vamos nessa então. Sabia que você fala isso, Xuxinha. Vamos. Vamos. Vamos ver então, sessão X. Bora aí. Sessão X. Eu vivo, respiro, no planeta dos bichos. Eu vou, vou, vou caminhando, no planeta dos bichos. Vem, 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 vou pra cá também, no planeta dos bichos. Vem, 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 vou pra cá também, no planeta dos bichos. Oh, yeah. Planeta Bichos. Ih, que legal, um cachorro da Paraíba. Por que do Paraíba? Não é que essa cabeça grande e chata é da Paraíba. Que engraçado, tá sem assunto você, hein? Mas eu sei que você sabe alguma coisa sobre ele. Fala pra gente, vai. Ah, eu não sei muita coisa não. Esse aqui ele é gordo, cabissudo, pedido. Eu sei. Pedido o quê, garoto? É pedido. Pô, só pedido é você, eu já te falei isso. Não sou. Não, mas olha só, vai lá de sério, ele é bem fortinho, né, não, pro tamanho dele? Ele é assim, sabia que antigamente as pessoas usavam esses bichinhos pra... Olha que maldade, gente. Antigamente as pessoas gostavam dessas coisas de touro, né, correndo, touro batendo, touro pegando as outras pessoas. Aí em alguns países ainda existe esse costume. Mas aí eles botavam esses bichinhos perto dos touros, aí eles ficavam latindo. E aí o que que acontecia? O touro achava isso engraçado, essa coisa pequena, forte, latindo e começava a ir atrás deles e as pessoas riam. Que legal! Adorei, aí, adorei. Como que é legal? Isso é uma... Brutalidade. Bem, enfim, tanto com touro quanto com os cachorros. Eu acho isso ridículo. Pra mim, eu acho que o bichinho tem que ficar livre, leve e solto. E num lugar bem bonito, que aliás, é isso que a gente vai ver agora. Um lugar muito, mas muito especial e pra lá de bonito. Eu gosto de ver os bichos. Os bichos são inferiores. Bichos, animais. Quando um barco afunda, o dono fica triste. Mas os animais do mar fazem uma festa. E uma festa bem demorada. Ela começa assim. Chegam as larvas e esponjas. Elas se instalam no barco afundado pra morar ali pra sempre. Viram as donas do pedaço. Depois de um tempo, as larvas e as esponjas crescem. Aí um montão de outros peixes e bichos chegam. E vão ficando numa boa. Uns se alimentando dos outros. Na maior festança. Viu só que maneiro? Tristeza de uns homens. Alegria de um montão de seres do mar. Uhul! Tô até feliz agora. Viu também com tanta beleza nos nossos olhos? Esses recifes artificiais são mesmo pra lá de especiais. Mas vocês que curtem coisas bonitas, não tirem o olho da nossa TV Xuxa. Porque agora vai entrar a Sessão X pra vocês. Isso, vai pulando aí, cãozinho. Pula, disseram que tu é ágil. Pula aí que eu quero ver. Ele sabe pular. Que paraíba, garota. Sessão X. Você vai curtir muita ação e emoções radicais com as aventuras de Jackie Chan. Ainda hoje, na TV Xuxa. Você tem um sonho de cantar e brincar comigo? Pode participar da promoção Brincar de Sonhar e Cantar. E para participar, você tem que ter de 5 a 10 anos. E pode ser de qualquer lugar do Brasil. Mande uma fita de vídeo com todos os seus dados para a caixa postal 57025-720-910-970. E o vencedor ou a vencedora dessa promoção vai cantar no próximo Xuxa Só para Baixinhos. Se você quiser saber mais, entre no site www.globo.com.br.tvxuxa que tem tudo explicadinho sobre a promoção Brincar de Sonhar e Cantar. Acampamento X. Boa no mar. Vence quem trouxer para areia primeiro o companheiro da equipe que está boiando na água. Quebrouco! Se você quiser! Vai, vai! 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 Acampamento X, Equipe Lua ficou na frente, no Boia do Mar. Será que vai dar Equipe Lua de novo amanhã ou a Equipe Sol vai ganhar, hein, galera? Circuito na Praia, vamos conferir amanhã no Acampamento X. Você que é fera em videogame, vai curtir o nosso Game X. Faça sua torcida, daqui a pouco tem controle, controle no nosso Game X. É isso aí, galera, Game X. Game X. Woo! Que me sucia! Seria! Que me sucia! Se 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 me sucia! A gente vai curtir a nossa TVX, já vai curtir mais ainda, porque tá pintando agora o nosso GameX. E hoje o GameX promete, porque os meninos não marcaram nada no placar ontem, né não? Não é não? Nada tá acontecendo na segunda-feira, esse é o time dos meninos que tão dizendo que vão reagir. E vão marcar ponto no placar geral aí dos meninos. Conta das meninas que já tão 200 pontinhos na frente aí. É isso aí, é isso aí. É isso aí, hoje é terça-feira, hoje é dia de controle e controle. São 200 pontos nessa brincadeira, quem conseguiu fazer o maior número de pontos, né? Vamos começar então com as meninas. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Chegou. Olha, as meninas tão bem, hein? Tá muito bom, hein, Suani? Suani sabe o que tá fazendo. Subiu, Suani. Sobe, sobe, Suani, sobe. Legal, hein, Suani? Vamos lá pra Amanda. Desce, desce, desce aí. Amanda tá um pouquinho mais sagada, hein? Vai, vai, Amanda. Isso, recupera, Amanda. Boa, Amanda. Boa, Amanda. Sobe, sobe, Amandinha. Aí tá bom, aí tá bom. Boa, Amanda. Aí, Amanda, segue. Ah, garota. Ah, garota. Vamos lá, Cassiane. Vamos lá, Cassiane. Legal, legal. Ô, Cassiane. Boa, Cassiane, boa. Ah, Cassiane, não voltava, não. Tipo, se você ia seguir. Segue pra lá, Cassio. Vai, Cassiane, vai. Isso, vai, 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 Cassiane. Tá bom demais. Vamos lá, tá indo bem, hein? É, Suani, de novo? Boa, Suani. Vai, Suani, vai, Suani. Aí, Suani. Ah, perdeu uma vida, mas não tem problema. Fica fria. Au. Sobe, Suani, tem que subir. Tem que subir, Suani. Aí. Sobe. Opa, 194 pontos. Marcaram bem, marcaram bem. Vamos ver se os meninos conseguem fazer mais de 194 pontos pra marcar ponto no nosso placar geral. Fica 200 para as meninas, contra nada dos meninos. Vamos lá, começando com o Tales. Boa sorte, Tales. Vai indo. Aí, aí, Tales. Se vocês tiverem aqui pra fazer esse joguinho, é só entrar no nosso site da TV Xuxa e tem o game lá do nosso Game X, ok? Ok, vai, 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 vai pra outra. Vai, Felipe, vai, Felipe. Isso, Felipe. Mostra que tu tem a manha. Vai, vai, Felipe. Volta não. Oh, Felipe. Vamos lá, vamos lá. Vai, Vinícius, vai, Vinícius, vai, Vinícius. Vai, Vinícius, vai, Vinícius. Sobe, 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 Vinícius, sobe, Vinícius, sobe. Vai, Vinícius, vai, Vinícius. Vamos lá. 135 pontos, 140 pontos. E três. 147. Epa. As meninas fizeram quanto? Já foi. Os meninos já ganharam, então. Estou com 204 já. 214. 215. 215. 215. Ponto para os meninos. Então, está tudo empatado. 200 a 200 no nosso placar. Mas amanhã, vocês sabem que a coisa pode... Pode não. Vai modificar. Não pode ficar empatado nessa daí, né? Amanhã não tem empate. E na sexta-feira que nós vamos tirar só os do nosso grande vencedor, os grandes vencedores ou vencedores. Então, fique ligadinho agora na nossa TV Xuxa, que ela continua com a programação e vocês vão curtir um super desenho. Aquele desenho que você gosta mesmo. É marradão que está aqui pra você, ok? Mas não esqueça que o nosso Game X vai colocar na sua telinha amanhã, no mesmo horário, no mesmo TV Xuxa de vocês. E todos os dias. Agora, é claro, com brincadeiras, com brincadeira nova amanhã pra você poder curtir, tá? Então, até amanhã com mais Game X e agora, Sessão X pra vocês. Sessão X. Xuxa. Não precisa ficar procurando lá, a colar, pra todo que é lugar. Que isso? Tá tudo aqui na TV Xuxa pra você. Por que você parou de fazer programa infantil? E se você ainda se acha uma criança? Conta aí. O nosso Conta aí continua. Essa semana toda vai ser, assim, um show. Um show, porque a gente tá com a Angélica e tá abrindo o coração, falando tudo. E as perguntas aqui tão borbulhando. Mari quer fazer, e quer fazer, a plateia quer fazer. Vamos lá, vamos começar. Mari. Pode? Pode. Na verdade, eu queria saber... Ela tá muito curiosa. Ela disse pra mim, a Angélica vai vir? Não, você não sabe, eu vou adorar entrevistar a Angélica. Ela tava toda achando o máximo da entrevista pra ela, porque ela emenda uma pergunta na outra. Então vai, vai das duas. Tá, tipo, são duas. É o seguinte, por que você parou de fazer programa infantil e se você ainda se acha uma criança? Vamos lá. Vamos começar do começo. Tá bom. Eu parei de fazer programa infantil, como a gente tava falando aqui ontem. Comecei muito cedo, com 12 anos e tal, mas eu era muito infantil com 12 anos. Hoje eu vejo as meninas assim, 12, 13 anos, eu tô pensando em outras coisas, namoradinha e tal. Não sei se é porque eu morava meio que interior, bairro, ou se era meu mesmo, assim. Eu fui criança muito tempo. Eu fiquei criança muito tempo. E depois quando eu entrei nesse universo de programa infantil, eu fiquei mais ainda, eu acho que você fica meio envolvida com tanta coisa e tal, de criança, que aí isso se estendeu mais ainda. Então eu fiquei criança muito tempo, eu gostava, pra mim aquilo era uma grande diversão e eu brincava junto, curtia junto. Só que aí eu fui crescendo e eu comecei a ver que eu não falava mais com criança da forma que tinha que ser, assim. Eu falava meio que uma adolescente já. Eu apresentava um programa que tinha uma plateia assim, como tá aqui, com criança e tudo. Só que meu jeito de falar já era diferente. Eu não me sentia tão bem fazendo aquilo. Foi no Milkshake, foi um programa que ela fez, que vocês não viram na Manchete, que foi muito legal. Tem a cara dela. Ela fazia como se estivesse em casa, assim, na casa dela. Eu gostava muito pra fazer esse programa. Ela era assim, era a cara dela. Milkshake? Milkshake, era meio planeta, assim, sabe? Onde as pessoas chegavam, musical. Ela fazia também um pouco, as pessoas podiam falar, era meio de entrevista, mas com as pessoas, com ela ali. E tinha um grupo que dançava com ela. Era muito legal. Era muito temático. E ela fazia com muita vontade, sabe? Tava na cara dela, que ela tava curtindo. E aí, eu descobri, exatamente. Eu descobri que aquilo era uma coisa que eu gostava muito de fazer. Continuei fazendo programa infantil, aí fui fazer o Indiomix, e o Indiomix ficou meio... Nem lá, nem cá. Era adolescente, mas era infantil, porque eu acho que tava querendo falar com um público já maior e não tava conseguindo me sentir bem ali. Eu acho que tudo que a gente faz na vida tem que fazer com amor, gostando, curtindo mesmo. Só que é tão bom fazer programa pra criança. Que é difícil também você decidir isso. Tipo, não, vou parar. Porque vocês são muito... Muito bom. Mas a vontade dela gritava. Porque quando nós nos encontrávamos, e eu estava fazendo Planeta, e ela estava fazendo o programa dela de infantil. E eu via que ela gostava, mas ela não tava tão feliz. E eu gostava do que tava fazendo, mas eu não tava tão feliz. E eu dizia pra ela, vamos trocar? Vamos trocar. Tu vai lá fazer pra adolescente, eu vou lá fazer pra criança. Porque era uma coisa que eu queria, mesmo que as pessoas talvez não quisessem, mas era uma coisa que eu queria. E ela, as pessoas estavam querendo que ela fizesse aquilo naquele momento, e ela queria fazer outra coisa. É verdade. Mas não que ela não gostasse, não que eu não gostasse. Mas, sabe quando, tipo, assim, o coração fala mais alto? Ela ia se sentir mais no chão dela se ela estivesse fazendo o que eu tava fazendo. Quando a gente se sente mais à vontade, é. E eu ia me sentir mais à vontade fazendo o que ela tava fazendo. E aí a gente, mas é muito difícil essa decisão. Pra mim foi muito difícil porque eu fiquei muito tempo também com, com, fazendo program infantil e eu, é maravilhoso. E eu fiquei muito, mas aí teve uma hora que a coisa foi acontecendo naturalmente. Quando eu vi eu não tava fazendo mais, deu certo, tô muito feliz hoje e tem uma história muito bacana também. Eu gosto muito de tudo que eu fiz e tal. Mas tudo aconteceu naturalmente, não precisou, nada, não foi nada que, é, não foi nada que... Mas dava vontade, mas dava vontade. Quando a gente se encontrava, dava vontade de falar assim, vamos passar a chave assim, eu passo pra você no próprio e você passa pra mim lá. Porque eu sabia que era isso que eu queria e eu sabia que era isso que ela queria, entendeu? E é tanta gente falando, é tanta coisa. E as pessoas achavam que não. Eu queria fazer uma pergunta, Andréia. Eu não respondi, tem muito que eu não respondi. É, é essa aí. Eu esqueci qual é. Qual é? Não, eu perguntei por que você parou de fazer programa infantil e se você acha que você ainda é criança. Ah, isso, então. Eu acho que isso eu quero ser sempre. Um pouco criança e isso me parece uma coisa assim que a gente fala, né? Ah, porque eu quero ser bem criança. Não, você acha que quer ser adolescente e é melhor ser criança do que adolescente. Muito melhor ser criança. Depois ele ouve, eu também, todo mundo. Muito melhor. Não, porque a Chu, ela mesmo se considera criança, né? Ela brinca de, ela corre até hoje. A Chu já corre muito. Como é isso? Peraí, gente. Peraí, não. Não, só, deixa eu contar. Ela se considera criança, eu queria saber se você também gosta de ser criança. Não, é porque elas vão brincar comigo e querem que eu perca só porque eu sou grande. E eu não gosto de perder. Não, não é isso. Eu corro mais, obviamente, eu ganho porque eu corro mais. As pernas são mais compridas. As pernas ficam chateadas porque a gente vai brincar de pique alto, pique não sei o que e eu sempre acabo ganhando ou fazendo. Mas você não gosta de perder nem para as criancinhas, deixa elas ganharem. Não, eu tô brincando. E nada, ela se acha uma criança e quer ganhar. Ai, acabou tudo. Aqui. Como acabou tudo? Então, acabou tudo porque assim, eles estão agora aqui, na verdade, reclamando, na reclamação de você. Peraí, a plateia também tem para fazer. Eles estão reclamando de você. Por favor, diga o nome e a pergunta. Eu sou a Beatriz, tenho 9 anos e queria saber se nas horas que você não tá gravando, o que você mais gosta de fazer? Beatriz, quando eu não tô gravando, hoje eu gosto de ficar com meu filho só. Mas nada, o que eu mais gosto de fazer é ficar com meu filho, brincar com ele, ficar vendo televisão com ele. Tudo com ele. Tudo com ele. Aqui, você queria ter dois filhos, mais um? Mais dois, quero ter mais dois. Mas é agora ou depois? Antes o Joaquim ia fazer dois anos, ela já prometeu que ela vai. Vai ter uma plateia no show da Xuxa, vai ter uma plateia, tudo filho do Angélica, tudo filho. Só no meu filhão. Uma, é uma filhão só para ela. Não, não que o Luciano disse que eles não vão aparecer em lugar nenhum. Para assistir o show? Eles estão falando que não, ele falou que não, só quando for grande. Eu falei, mas não vai deixar nem na plateia se eles quiserem vir. Se eles quiserem, não vai ter jeito, ele vai ter que deixar assistir. Eu e o seu lado de mãe, ou seja, a mãe diz assim, o que a criança quiser fazer, vai fazer. Se ela quiser ser guitarrista, você vai comprar a guitarra. Se ela quiser ser cantor, você vai quiser ser pintor, você vai comprar a tela. Esse é o seu lado da mãe que fala, mas o lado do pai, e agora, eu falo para ele, vou deixar porque ele está pensando agora. Porque depois vai querer ser, se ele quiser fazer isso, ele vai querer botar, entendeu? E a gente não sabe o que vai ser, de repente ele vai querer ser, sei lá, médico. E se um desses três aí quiser fazer, de repente fazer como você, que queria conhecer o Chacrinha, que queria conhecer o Kiki, mesmo sendo tímida, passou tua timidez e foi ali, e tu vai querer arrumar um jeito de fazer, é isso que... Eu acredito que todo mundo tem a sua história, sabe? Eu acho que cada um tem realmente, não adianta tentar mudar, se for isso, vai ser isso. Ele vai escrever a história dele, não adianta ele dizer que não. E a gente pode não gostar tanto, porque a gente quer, de repente, uma outra coisa que pai e mãe, a gente quer sempre o melhor, por fim da forma que a gente acha que é o melhor. Que a tua mãe se meteu na tua vida, que você sabe, teu pai como a minha se meteu também, meu pai também, entendeu? Da maneira deles, algumas se metem mais, outras menos, mas se metem, acabam dizendo, porque eles são pais, eles acabam falando. E a gente quer o melhor, e a gente tenta influenciar, sim, mas assim, tem que ser o menos possível, porque eu acho que, é aquilo que a gente falou aqui, a verdade é sempre melhor, é o mais importante, você fazer aquilo que você gosta mesmo, você passa uma verdade, vai dar certo, se você fizer aquilo que você ama, que você tem vontade. Angélica, como é... Posso falar uma, desculpa, porque ela falou dos filhos que ela quer ter mais dois, e tem uma pergunta aqui, que é da Jéssica, de Curitiba, que diz o seguinte, quando você estava grávida, qual era as comidas que você ficava com mais vontade de comer? Eu achei tão legal essa pergunta, que seria bom até pra saber, porque nas próximas gravideiras, ela vai ter outras vontades? Outras vontades, é verdade. Desejinho. Eu não tive muito desejo, eu tinha vontade mesmo, meu corpo pedia, eu pensava, meu médico até falou, isso não é vontade, o corpo tá pedindo, porque tá faltando isso no corpo, então, eu não gostava de comer banana, eu comia banana todo dia, toda hora, até hoje, aí ficou, isso ficou em mim, continuo comendo. Feijão, eu não como carne, então, acho que faltava ferro, sei lá o que, então eu comia muito feijão. Eu sentia vontade de comer pizza, pão, e eu não gosto de comer coisa... Você comia uma grávida? Chegava a babá, mentira. E aí você ficou depois que nasceu? Porque eu fiquei com essas vontades. Não, não, mas é o que a Sacha mais gosta de comer isso. E eu adoro azeitona, eu acho tão gostoso, eu gosto de azeitona, castanha e pistaca. Eu entrava em qualquer restaurante, você quer comer uma azeitona? Eu comia muita azeitona, onde eu ia tinha que ter uma azeitona, assim, doida. E aí tem uma pergunta também aqui, que é o seguinte, é... Gabi, do Rio de Janeiro, qual a carreira profissional que você gostaria que seu filho seguisse? Só que você vai responder amanhã. Ah, amanhã. O que, galera, conta aí, Gabi, ela vai segurar sua resposta, segura aí, vocês estão mandando e-mails, tem mais, aliás, obrigada por vocês ter mandado bastante e-mails, tá? E amanhã ela responde pra vocês, valeu? Sessão X Tudo, criança esperando Xuxa 20 anos, na Globo Eu ainda sou criança, tenho muito o que aprender, mas quero ser criança. Quando eu crescer, nosso mundo é um brinquedo, com pecinhas para mim Ele será todo seu, se você pensar assim Vamos construir Uma ponte em nós Vamos construir Pra ligar seu coração ao meu Como amor que existe em nós E aí, galera, gostaram do nosso programa? Uhul! Agora aproveita, vamos levantar a mão assim, já vamos dar um tchau, 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 porque tá terminando, quero dizer, tá terminando agora, né? Você vai curtir aí também, é só tarde, só noite E não esqueça que todos os dias nós temos um encontro marcado com alegria, com a música, com tudo, tudo que você gosta e muito mais Claro, aqui na nossa TV Xuxa pra você Um beijo no seu coração, obrigada pela linda companhia e não esqueça que amanhã eu espero você Valeu! Beijo, gente! Tchau! Uhul! Uhul! Encantado! Encantado! Esse soldado da TV Xuxa! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A TV Xuxa é pra dançar, pra sacudir, pra balançar A TV Xuxa é pra dançar, pra sacudir, pra balançar Vem pra dançar, vem pra balançar É só chegar e se contar na TV Xuxa Vem, 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 vem nessa dança Vem, 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 vem nessa dança Mexe, remeche, sacode, que balança, que agita o corpo inteiro e todo mundo cai na dança Mexe, remeche, sacode, que balança, que agita o corpo inteiro e todo mundo cai na dança A TV Xuxa é pra dançar, vem pra balançar TV Xuxa E aí galera, bom dia! Você que tá curtindo a nossa semana toda, pois é, essa semana toda é a nossa TV Xuxa que é uma semana especial A semana dos pais, né? E é claro que a TV Xuxa não podia esquecer dos caras que são pais duas vezes, os nossos avós, né? E a nossa viagem de hoje vai falar deles Então vambora galerinha, sejam bem-vindos vovôs ao nosso programa que agora é todo seu Vamos lá galera! Por dentro do assunto Se o pai da gente Se o pai da gente já é especial Se o pai da gente já é especial, imagina o pai do nosso pai Foi ele que ensinou o nosso pai a ser o que é hoje, não é não? E quem gosta muito do vovô? Quem? 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 São os netos Eles sentam no colo, pedem histórias, brincam E os avós estão quase sempre na maior disposição Deixa fazer bagunça, comer doce, brincar É, isso é sabedoria de quem já viveu bastante No Japão, o avô é a figura mais importante da família Por lá tem até um deus pra simulizar a sabedoria do avô É o Fukurokujo Que é representado por um velhinho de barba branca Ele carrega um pergaminho que é um papel muito antigo Eles acham que dentro desse pergaminho está guardado todo o conhecimento do mundo Entre os índios, os avôs também são pra lá de importante São os avôs que contam para os jovens como o mundo foi criado E são eles que fazem os rituais especiais Que fazem dos meninos, homens de verdade E que um dia também serão pais E pais, os pais, virando avôs Nossa, nessa viagem eu aprendi muito Mas, ô Ju, se o pai do pai é o avô E se o pai do pai do pai é o bisavô Como é que a gente chama o pai do pai do pai do pai? Ah, três avôs Legal E o pai do pai do pai do pai do pai? Tá, tá, avô Ai, mas legal ainda E o pai do pai do pai do pai do pai do pai do pai? Então, que tal agora? Tá, 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 tá na hora do tá, 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 desenho. Tá, 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 tá bom. Sessão. Minha Nada Mole Vida é o site do seriado Divertidíssimo aqui da TV Globo. Tem todas as informações dessa comédia feita pelos atores Luiz Fernando Guimarães, Maria Clara Gueiros e também a outra galerinha que tá lá, né? Fala sobre todos os episódios e conta curiosidades sobre os bastidores das gravações. Clicando na seção Personagens você fica conhecendo melhor quem é quem na história. Tem também um slideshow pra gente ver as cenas que mais você curtiu e gostou. E ainda dá pra assistir tudo em vídeo. Uma das maneiras pra entrar nesse site é www.globo.com.br TV Xuxa. Depois é só clicar em Tá Na Rede e lá tem um link Minha Nada Mole Vida, tudo junto, .globo.com. E muitos outros também. Mas ó, depois que o programa terminar, se você clicar agora eu vou ficar muito chateado com você. Você vai perder tanta coisa depois. Nesta quarta, você vai curtir uma divertida. Eu clico, respiro, respiro, no planeta dos bichos, eu vou, vou, vou caminhando, no planeta dos bichos, vem, vem, você pra cá também.